Este programa é livre para todos os públicos. A exposição fotográfica mostra a fortaleza dos anos 70. Está em cartaz no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará a exposição Cidade e Saudade, Fortaleza, anos 70. Em um vasto acervo histórico, as imagens documentam o cotidiano e as intervenções infraestruturais da cidade em um período de reconstrução urbana. As fotografias capturam vistas aéreas de bairros da capital, patrimônios edificados e personagens conhecidos e anônimos. Além do registro da cidade, as fotografias contemplam o recorte do trabalho de Nelson Bezerra, autor da exposição. As fotos ficam em cartaz no Museu de Arte da UFC, por tempo ainda indeterminado, e fazem parte do projeto Ocupa Benfica. O Museu de Arte fica na Avenida da Universidade 2854, no bairro Benfica. Exposição de Brinquedos Nordestinos A Caixa Cultural Fortaleza recebe a exposição Brinquedos à Mão, coleção Sálua Cheque. A mostra conta com mais de mil objetos utilizados na infância de antigamente e ainda muito presentes nas comunidades interioranas do Nordeste brasileiro. As peças foram coletadas ao longo de 30 anos, durante pesquisas de campo em diversas cidades do interior e em capitais do Nordeste. As peças ficam expostas em suportes diversos e as crianças que forem à exposição podem saciar a vontade de brincar no espaço Cantinho de Brincar. A Caixa Cultural Fortaleza fica na Avenida Pessoa Anta, 287, na Praia de Iracema. A exposição fica aberta de terça a sábado, das 10 horas da manhã às 8 horas da noite e domingo, das 10 horas da manhã às 7 horas da noite. A entrada é gratuita. A Rá Fara Show em Fortaleza A banda norueguesa Rá Fara Show no Ceará, no dia 10 de outubro. A passagem pela Terra da Luz faz parte da turnê Casting Steel Tour e foi confirmado no site oficial da banda. O show acontecerá no Aquaville, em Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza. E segundo a página da banda, os ingressos já começaram a ser vendidos. A turnê também vai passar pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife e Curitiba. O último show da banda aqui no Ceará foi no ano de 2010, no Ceará Hall. Um amor para a vida toda. E quem foi que disse que um amor não pode durar uma vida inteira? Ellen e Ross são a prova viva disso. Eles se conheceram há 40 anos e nunca pensaram em viver longe um do outro. O casal morou na mesma vila desde o início da infância, quando ela pediu para fazer parte da tripulação da nave espacial imaginária dele. Ellen é a primeira namorada de Ross e ele dela. Primeiros e únicos. Desde o primeiro encontro, quando se beijaram pela primeira vez em 1988. Desde então, passaram a namorar. A proposta de casamento veio quando Ellen tinha 27 anos. O casal tem três filhos, mas dizem que às vezes, quando os filhos entram no quarto, levam alguns segundos para lembrar que são adultos. O fato de se conhecerem desde os quatro anos de idade faz com que eles sintam como se ainda fossem crianças. Justiça bloqueia a fortuna de Neymar por sonegação de impostos. A Procuradoria da Fazenda Nacional bloqueou judicialmente mais de 180 milhões de reais do jogador Neymar, da sua família e das empresas ligadas a ele. O atacante é acusado de sonegação de impostos durante os anos de 2011 e 2013. Segundo a Receita Federal, principalmente em pagamentos feitos pelo Barcelona relacionados à sua transferência do santo. A Receita Federal alega que houve sonegação de 63,6 milhões de reais por parte do jogador do Barcelona. Entre outros fatos, é apontada a omissão de rendimentos de fontes do exterior com publicidade e omissão de rendimentos oriundos de vínculos empregatícios pagos pelo Barcelona. O valor atingiu os 188 milhões por conta de uma multa de 150% sobre o total devido para a Receita. Isso ocorre quando há suspeita de existência de dolo, fraude ou simulação de operações para tentar enganar o fisco. Uma joia é a nova arma contra o estupro na Índia. Um pingente composto por uma pedra preciosa e um microchip é a nova arma para o combate às agressões sexuais na Índia, país onde no ano passado registrava 100 casos de abusos por dia. O Safer, nome dado ao pingente, foi criado por cinco jovens engenheiros indianos que começaram a vender a joia pela internet. Quando o pingente é apertado duas vezes seguidas, ele manda uma mensagem pela internet ou SMS para os guardiões, que são os contatos de emergência escolhidos pela pessoa. O alerta pode ser localizado pelo Google Maps graças ao sistema GPS do microchip. Quem mais ficou feliz com esta tecnologia foram os pais das jovens. Mais um dispositivo contra o estupro na Índia que já comercializa sprays de pimenta e peças íntimas que descarregam mais de 3 mil kilowatts no agressor. Meu corpo mudou bastante, mas eu não pretendo parar de amamentar. Quem decide a hora e o lugar de amamentar é a minha filha. Quando as pessoas olham, eu não tenho o menor vergonha. Eu me sinto orgulhosa. Eu voltei a trabalhar, mas não deixei de amamentar. É amor em goles. Amamentar é um ato de amor e protege a saúde do seu bebê. Amamente o seu filho por 2 anos ou mais. E nos primeiros 6 meses, dê apenas leite materno. O UFC abre 4 concursos. A Universidade Federal do Ceará abriu 4 concursos para o preenchimento de 68 vagas de servidores técnico-administrativos distribuída entre os campos de Fortaleza, Sobral e Quixadá. As inscrições acontecem entre os dias 1º e 18 de outubro e devem ser feitas exclusivamente pela internet no site da CCV. Segundo a coordenadoria da CCV, banca responsável pelo concurso, as vagas foram distribuídas em 4 editais com o objetivo de permitir que o candidato participe de mais de um certame. Câmara aprova pena maior para quem matar quando dirigir alcoolizado. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que aumenta a pena para o motorista que dirigir sob o efeito de drogas e álcool e, assim, cometer homicídio culposo, no qual não há intenção de matar, mas a pessoa assume os riscos de seus atos. Pelo projeto, a pena dobra, passando de 2 a 4 anos de prisão para 4 a 8 anos. Em caso de lesão corporal grave ou gravíssima, a pena será de 2 a 5 anos de prisão, além da definição de racha como disputa, corrida ou competição não autorizada. O projeto de autoria da deputada Gorete Pereira inclui no conceito exibição ou demonstração de perícia no veículo sem autorização. Sarampo é erradicado no Ceará. O governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou em Brasília que a transmissão do vírus do sarampo foi interrompida no Ceará. Camilo estava acompanhado pelo secretário de Saúde do Estado, Henrique Javi, e a secretária de Saúde de Fortaleza, Socorro Martins. Para o ministro da Saúde, Arthur Quioro, a erradicação da doença foi algo fundamental no Ceará, uma ação conjunta entre estados e municípios. Do início do surto até o último caso confirmado, no dia 6 de julho, foram registrados casos de sarampo de forma ininterrupta. Mas depois desta data, mais nenhum caso foi registrado, completando 10 semanas sem casos de sarampo. Nova tecnologia ajuda a aumentar a segurança de ciclistas, optando por esse meio de transporte como forma de mobilidade urbana. Mas o desrespeito a essas pessoas também se faz presente. Pensando em como tornar melhor e mais seguro o trajeto dos ciclistas, e também para os carros e motos a identificar essas pessoas, o design Aelinur Babaev inventou o Cicli, um aparelho que projeta sinais nas costas do ciclista. O aparelho é uma forma de tornar mais fácil a identificação de ciclistas por parte dos motoristas e motociclistas, e também mostrar o que ele pretende fazer, como virar à esquerda, parar e etc. Legenda Adriana Zanotto